Valeu! Bom, a primeira preparação do Pip, nós chegamos, conversamos, eu e o Vlad, ele falou Olha, vamos fazer uma quadra de basquete, uma coisa bem curta e tal, bem bacana. E na mesma hora eu to peço ali, lógico, vamos fazer. E ficou muito bacana, muito legal vocês que estão podendo acompanhar aí. Tô muito feliz com o resultado, eu tenho certeza que da mesma forma que nos impactou, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, então até através desse trabalho, vocês poderão ver que realmente a minha vida mudou. E aí pessoal, vai começar agora a gravação, fiquem ligados, vai. Vocês vão ver só um tiquinho do que tem por aí, fiquem ligados. Segundo figurino. Esse clipe dos dois figurinos, galera, vocês merecem. Vamos! 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 Eu quero agradecer também a você, admiradora do nosso trabalho, do nosso ministério, de continuar orando pela nossa vida. Pode ter certeza que através da sua oração, Deus vai continuar abençoando as nossas vidas para que a gente continue levando a Palavra de Deus até você, até a sua casa. E eu espero que vocês também estejam muito ansiosos, muito ansiosos para ver logo o CD, com essa ideia central gospel. O CD está lindo. E tem de título A Minha Vida Mulher. Está lindo, gente. Ele é lindo. E tem certeza que vai impactar a sua vida, vai levar a mensagem na sua casa, não só na sua casa, mas nos seus amigos, nos seus visitos. Vai dizer que vai ser canal de bênção esse seu filho. E me siga lá no Twitter, arroba, perna, underline oficial. Tá bom, gente? Olha, um super beijo. E a paz.